Esquerda 6, boa, longa, longa, para a direita 8, curta, para a tensão, lomba com chicane pela esquerda, 3 vezes, com direita 6, boa, 30, esquerda 8, longa, para a lomba a travar, para a esquerda 5, 20, direita 5, curta, para a esquerda 5, 60 à vista, direita 7, sobre lomba não, abre, 30, esquerda 6, rapa, 40, direita 8, longa, corta sujo, 90 à vista, direita 7, curta 70 à vista, e é uma lomba a travar, 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 e é uma